Promoção Shop Tour na Ming Decorações com a Gilvete atendendo você nesse fim de semana, no domingo na Rua Juventus 337 Loja 9. E a partir de segunda, Teodoro Sampaio 1400 no Casa Móvel Shopping, Loja 4. Promoção Shop Tour numa loja de uma fábrica de 40 anos de tradição. 40 anos. Tem design, tem criatividade, é uma loja muito bonita, você tá vendo aí que é uma loja que vale a pena. Venha conferir porque o preço tá baixo pela qualidade, pelo design e pelo acabamento. Veja só, conjunto estofado, alete, três mais dois lugares, muito bom esse aqui. Três pagamentos de 28? Três pagamentos de 28. A vista sai por 59,800? Isso. Tem tecido também? Tem tecido. Esse é em Corina, mas tem tecido também, várias opções. Conjunto Priscila, esse que a gente tá sentado aqui. Olha só, faz o que você quiser fazer na tua sala, faz. Neste tamanho, tá saindo por quanto? Desde 69,800, depende do princípio que você... 69,800, a partir de 69,800. E faz três vezes de quanto? 33. Três pagamentos de 33 mil cruzeiros na minha decoração? 33 e 300. 33, então faz 33, tira os 300, vai. Tá bom, vai. 33 mil. Veja só agora essa cama meridinha em solteiro, ela tá muito bonita e por 24.360, é isso? Isso. E agora tem domitório, Melina Casal, com dois criados mundos, acompanha a galera. Com dois criados mundos. Olha só a vantagem pra você. A vista sai por quanto? 84. Não, não. Não, errei, 60. 60? 60. 60 mil, ainda bem que ele errou. Tá saindo 60 ou três pagamentos de 28,900. Isso. Venha conferir no domingo, no Rio Juventus 337, ou a partir de segunda, Teodoro Sampaio, 1400, no Casa Móvel Shopping. Ming Decorações. Telefone 215-0553.